E aí, chega uma altura que o homem perdeu até errado, né? É verdade, precisa mudar, o fato é que todo mundo pode mudar, só que tem que começar, tem que começar a construir essa mudança, porque não é apertar num botão, não é apertar num botão e, ó, mudei, sou, né? Tem que, é um processo, é um processo, eu não tenho ideia. Quando tu começaste a mudança, foi quando? Quando é que tu começaste esse processo de mudança? Quer saber o período? Sim, em que época? Em que ano? Em que ano? Em 2005, em que ano. E como é que era o teu modo de vida nessa era? Era muito peculiar da nossa região lá, né? Trabalhava durante o dia, à noite, depois do período de trabalho já estava com os amigos, no bar, né? Semana inteira. Chegar em casa, dormir, trabalhar de novo. Aquela coisa da formiga, né? O que aconteceu em 2005 para tu acordar e veres que a vida só é uma e não se pode andar a fazer testes? Temos que acertar a primeira. Foram vários fatores, mas também a dificuldade financeira foi uma, né? E aí comecei a conhecer pessoas que levavam a vida diferente. A vida diferente. Comecei no processo. Quantas vezes leste o livro O Segredo da Mente Milinária, do Arvoreca? Várias vezes. Não sei quantas, mas num ano eu li o livro duas vezes por mês, durante um ano inteiro. Pelo menos 24 vezes. 24 vezes no ano. Pelo menos. Até acho que, nos meses, em janeiro, dezembro, li três vezes, um pouquinho mais. Por que razão lês a mesma coisa tantas vezes? Por que motivo? Para entender o conceito, mudar a maneira de pensar sobre o dinheiro. E viste alguma diferença entre a última leitura que fizeste, depois de 24, e a primeira? Que diferença é que tu viste num livro? Ah, com certeza a gente já entendia melhor, né? Já vai internalizando tudo aquele conceito do dinheiro. Porque o dinheiro não é... não é mal, né? As pessoas podem ganhar muito dinheiro e ser pessoas boas. Que é uma coisa estranha, né? Na minha participação. Que é uma coisa boa. Uma das coisas que eu aprendi naquele livro, que me marca muito, é que o dinheiro, ele amplifica o que a pessoa é. Então, se você é uma pessoa generosa, uma pessoa boa e tem muito dinheiro, você é tão melhor. Imagina as pessoas que te ardeiam, né? E se você é uma pessoa má com muito dinheiro, também é ruim. Fica pior. Fica pior. Fica pior. Vês aqui à livraria, já estamos falando de livros, né? Temos que ler livros todos os dias. Não é preciso ler A Mente Milionária, ou Escreves A Mente Milionária, ou A Becker, 24 vezes, como não é a adoração de vez. Mas, se calhar, vê a ler 30, é a boa ideia, aparente. Até os conceitos se encaixarem, né? Temos que perceber coisas da forma diferente. E, realmente, isso nos leva a fazer coisas diferentes e leva-nos a ter resultados diferentes. É a adoração. Tá bom. Tá bom. Não havia sítio melhor no mundo em que vai falar acerca disto, que é, precisamente, numa libraria. Uma loja de livros. É um dos meus sítios preferidos, de ser, e recomendo a todos que frequentem com regularidade e que comprem os livros que lá estão e que os leem. Abraço. E aí, por favor.